Música Eles não se olham nesse momento Fininho, conta pra gente como é esse momento Os jogadores estão lado a lado E não se olham, Fininho Vem aí, Espanha e Brasil É, realmente é um clima muito grande ali Eu, particularmente, nos mundiais que participavam Já tava pulando, incendiando, batendo palma Vamos, e é hoje, é o dia hoje Não tem pra ninguém, é com nós E tem que ser esse momento aí É um momento Que passa um filme na cabeça do atleta E você tem que pensar só lá dentro da quadra Chegou o momento, agora é hora de decisão Agora As duas seleções vêm pra quadra Você ligado no EsporteV, torcendo com a gente no EsporteV O Maracanazinho recebendo um público muito grande E você torcendo conosco Você acompanhou a mais completa cobertura Desde Brasília, desde o Rio de Janeiro Todos os jogos E agora chegou o momento que todos esperávamos Chegou o momento de um confronto Brasil e Espanha Mais um Mais um A decisão em 2000 na Guatemala envolveu o Brasil e Espanha E a semifinal, quatro anos depois, envolveu o Brasil e Espanha A Espanha Levou a melhor nas duas vezes Dessa vez o Mundial é aqui no Brasil E vários jogadores espanhóis Dizendo que o favoritismo é completamente brasileiro O que o Falcão nega Falcão diz que não Falcão diz que a favorita é a seleção espanhola As duas seleções perfiladas Vamos aos hinos nacionais do Brasil e da Espanha Senhoras e senhores Por favor, levantem-se e para Tivemos execução do hino nacional espanhol Vamos agora ao hino brasileiro Anunciamos o hino nacional do Brasil A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Iles do Brasil e da Espanha Você ligado no EsporteV acompanhando A grande decisão Marcelo Rodrigues Nós falamos sobre favoritismo Quem tem razão? Rádio ou Falcão? Quem é favorito? Brasil ou Espanha? É, esse momento aí Um joga responsabilidade para o outro Mas, na realidade, não tem favorito, né? As duas seleções têm experiência Todos esses jogadores se conhecem A grande maioria dos jogadores brasileiros Estão atuando aí Na Liga Espanhola Então é É um jogo extremamente Tem que ser um jogo extremamente inteligente Tem que ter paciência Mas eu acho que a individualidade brasileira vai fazer a diferença no momento certo Tendo Tendo tranquilidade Eu falo sempre Tendo muita transpiração E muita consciência A gente vai chegar lá Você viu a escalação espanhola Convimou a escalação espanhola Veja agora a escalação brasileira Thiago, Gabriel, Schumacher Leniso e Marquinho Esse é o time inicial O time que começa Desde a primeira partida Fininho Essa é a melhor formação para começar, realmente? É, eu pensei Vem mantendo essa formação Desde o início do campeonato Eu acho que eles Todo treinador tem aquele time na cabeça E eu acho uma Uma formação muito boa Porque vem mostrando o campeonato inteiro Eu acho que já se conhece bem E é uma final agora Tudo aquilo que foi feito Tem que, com certeza Agora está passando um filme Na cabeça do atleta Mas é colocar em prática Como se fosse a última bola O último lance Tem que respirar 100% o jogo hoje Está concentrado Não uma errada Que vai ser fundamental Claro que a gente não consegue manter Tanto na marcação Como no ataque 100% Mas tudo que for fazer Fazer com concentração Sem procurar errar o menos possível Porque esse jogo aí Quem errar menos Com certeza vai sair campeão Vamos à quadra Vamos ao clima Bruno Cortes Luiz e dos times Que começam jogando essa partida Quatro jogadores Estiveram nos dois últimos mundiais Do lado brasileiro O Schumacher Que viveu as decepções Do Mundial de 2000 e 2004 Do lado espanhol Luiz Amado Rave Rodrigues E Kik São bicampeões mundiais E a arbitragem A gente tem A gente tem Paraguaios que sabem apitar Se a gente tem por exemplo Se era para colocar um europeu Que colocasse um italiano Ou um português Ou até um russo Que tem mais experiência De trabalhar com o futsal Agora enfim Definiram por esses dois hábitos A gente não pode ficar Tão preocupado com a arbitragem E os jogadores Tem que ter muita tranquilidade Para desenvolver o seu jogo Sem se preocupar com a arbitragem Vamos para a decisão Da Copa do Mundo Dois tempos de 20 minutos De bola rolando Limite de 5 faltas Você torcendo pela seleção brasileira O Maracanazinho Recebe um público muito bom Os espanhóis Fazem uma última reunião Chegando agora Para essa reunião O goleiro Luiz Amado Um dos destaques do time Luiz Amado O goleiro muito experiente Muito sólido Espero o jogo de hoje O Enísio Estando no dia dele Com certeza Vai ser um jogador importante Aí ao lado do Betão O próprio Schumacher Também não está 100% Mas se tiver no dia A vontade nossa vai ser grande Vamos para o primeiro tempo Vamos para o jogo Brasil e Espanha Essa é a decisão Da Copa do Mundo Aqui no Brasil Aqui no Rio de Janeiro São os primeiros movimentos Faltando 19 e 57 Para o fim do primeiro tempo Lembrando que toda vez Que a bola sai O cronômetro para Brasil e Espanha Decidindo pela quarta vez A Copa do Mundo de futsal Tentativa para o Lenísio Aqui na ala direita A bola espanhola Em 1985 Na disputa do segundo mundial Organizado pela Ficusa Na Espanha O Brasil foi campeão Vencendo por 3 a 1 Em Barcelona Jackson Douglas e Mauro Marcaram os gols Da vitória do Brasil Trabalhando a seleção espanhola Vamos ver se a Espanha Vai ser realmente pragmática Se a Espanha Vai selecionar todos os ataques Você vai valorizar a posse de bola Lenísio Lenísio Passou pelo Rádio E tentou por cobertura Estava um pouco adiantado Luiz Amado Marcelo Rodrigues Categoria do Lenísio É sempre Está mostrando frieza Está mostrando vontade Estou gostando desse 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 início O Brasil não está Conseguindo cadenciar o jogo Bem pouquinho tempo Mas já mostra um pouco De tranquilidade no jogo Marcelo acabou não dominando A bola fica com o Brasil Fica com o Lenísio A Espanha marca A partir da primeira linha Vem aqui na frente A Espanha fazer a marcação Gabriel tocando no meio Marquinho Schumacher De novo Marquinho Mais uma vez adiantado O goleiro Luiz Amado A gente que os jogadores Conhecem bem o Luiz Amado Sabem que ele joga adiantado E vão tentar essa bola Por cobertura o tempo todo Porque ele joga como se fosse um livro Ali Então Já foi falado isso aí Realmente ele joga bem à frente Do gol ali Então de repente Uma tentativa aí De pegar de surpresa Javi Rodrigues Aí o capitão Tá o experiente Caiu Falta marcada Primeira falta brasileira Marquinho reclama Marcada a falta No Javi Rodrigues Vamos ver se houve a falta realmente É complicado isso aí O Brasil vai ter que ter Muita tranquilidade Para fazer a marcação Porque a Espanha Vai trabalhar a bola E se o Brasil Entrar Sempre nessa Nessa pressão aí Vai se encher de faltas E a coisa pode complicar Então tem que ter calma Para fazer até A pressão na marcação Falta para a Espanha Mas temos um goleiro Apontado como um dos melhores Da competição Tiago brilhou intensamente Faltando 18 e 51 Zero Brasil Zero Espanha O Brasil tem uma falta Coletiva cometida Tomaquim Pela na direita Voltando com o Gabriel Lenízio Marquinho Lenízio Briga intensa Pela força de bola Lateral Brasil Do IC falou do Thiago A seleção brasileira Tem a melhor defesa Do Mundial Seis gols sofreu O melhor ataque também Sessenta e dois gols marcados Gabriel Javi vem na marcação Gabriel Marquinho O Brasil trabalha Pela ala direita Com o Lenízio Ganhou o Lenízio Ficou o Caracara Bateu para o gol Rola tocou no Luiz Amago Olha só Para o Marquinho Levantou de novo na ala direita Divide com o Javi Javi vibra É decisão Vibração de Javi Rodrigues Vale o título Mais uma vez Essa é a grande rivalidade Do futsal mundial Faltando 18 e 18 Torcida grita Torcida empurra A seleção brasileira Schumacher De frente Para o gol Fininho Qual a importância Da torcida Você que tantas vezes Jogou com a torcida a favor Tantas vezes com a torcida Contra Rodrigues Brilha mais uma vez Tiago E o Brasil responde Passa errado Quique Quique Arumano a mano Quique tenta A jogada individual Vibração do Banco Brasileiro Com o bom bloqueio Do Gabriel Fininho Importante O apoio da torcida Incentivar o tempo todo É fundamental E o Kique Apontado pelo Lenise Um dos melhores Back do mundo Muito inteligente Há algum tempo com ele Mas o Brasil Está pegando em cima A marcação De repente Espera um pouco O goleiro Definir esse lançamento De repente Deixar ele jogar a bola Na ala Depois ir subindo Todo mundo Então essa bola Lançada de primeiro Luiz Amato Faz isso muito bem Deixou o Javier Rodrigues Na cara do gol Tem que tomar cuidado Tiro de canto Para a seleção Da Espanha Todas as emoções Da decisão Da Copa do Mundo Sempre com transmissões Especiais Voltando 18 E 2 Primeiro tempo de jogo Tiro de canto Quique na cobrança Espanha tem várias Jogadas ensaiadas Zero Brasil Zero Espanha Voltando 18 E 1 O Mundial de 96 Também disputado Na Espanha Mas já Com a organização Da FIFA Nesse Mundial O Brasil conquistou O título Vencendo a Espanha Por 6 a 4 Danilo fez 2 Choco Márcio Vander E Manuel Tobias Marcaram os gols Do Brasil O Brasil Campeão do Mundo Em 96 Foi a última Conquista brasileira Em 2000 E em 2004 A Espanha ficou com o título Gabriel Brasil vem no empalo Da torcida Zero Brasil Zero Espanha Gabriel Pela ala direita Puxa pro meio Brasil seleciona a jogada Lenízio Rabi por baixo Esse é um jogador Extremamente competitivo Voltando 17 E 30 Lenízio De frente Para o gol Bate Lenízio Boa jogada Luiz Amado Fez a defesa Marcelo Rodrigues Lenízio está querendo o jogo Está mostrando que está Está a fim Realmente a partida dele Só que Duas oportunidades Que ele teve Para finalizar Ele também tinha o Schumacher Bem posicionado Na segunda trave Gabriel Pegou no quique Tem que tomar cuidado Com o contra-ataque Agora a Espanha Volta a jogada Trabalha mais uma vez No seu campo defensor Marcada a falta A segunda falta brasileira Fininho É o seguinte O jogador está de costa Claro A vontade é muito grande A gente sabe disso Mas o jogador está de costa No meio da quadra Ele não vai conseguir Fazer o gol dali Então vai Vai tirando o espaço dele Vai Né Devagar Cerca só Vai curtando o espaço Exato Porque Acaba a arbitragem Hoje A pressão é muito grande Final de Copa do Mundo A arbitragem também sente Qualquer coisa vai estar marcando Tem que tomar cuidado O Brasil já tem duas faltas coletivas A Espanha não tem nenhuma Lembrando que Há um limite de cinco faltas coletivas Gabriel da Combate Entrou por baixo ali no Marcelo Lembrando sempre Que a Espanha hoje Não tem Daniel Daniel machucado Está fora Bruno Cortes Como é que está o banco brasileiro Bruno? Esse aí está tranquilo Tem pé ali Passando instruções Mas tranquilo Gabriel caído Tira de cabeça Gabriel na saída final Para mim O melhor jogador em quadro Um jogador que marca muito É um jogador que não aparece tanto Mas é fundamental o PC E hoje também Hoje começou com tudo Mas salvou duas ou três bolas Faltando 16 e 55 Para o fim do primeiro tempo O Brasil O Gabriel chegou empurrando O Botássico e Falta A mesma coisa com o Schumacher E a arbitragem Às vezes não usa o mesmo critério Kiki Marcelo Luzi sobre o Schumacher Que torceu o Donoselo Na última partida Está jogando com aquela botinha De esparadrapo Para proteger ali o Donoselo É o momento do sacrifício Vem aí o segundo quarteto brasileiro Zero Brasil Zero Espanha Álvaro Álvaro com espaço Abriu Ainda Álvaro Kiki ameaçou o chute Deram alguns espaços Agora para o Álvaro Lembrando que no futsal As alterações são feitas Sem que a partida Seja interrompida O Brasil já vem Com o seu segundo quarteto E já tem Falcão Tocando na bola Levantando a torcida Aqui do Maracanãzinho Vamos nessa Falcão Vamos nessa Brasil Sai o chute de frente Luiz Amado Luiz Amado pegando O chute do Ciso Ciso tem 78 jogos Com a camisa da seleção brasileira 24 gols marcados Tiro de canto para o Brasil Zero Brasil, zero Espanha Falcão de primeira Ciso divide Marcelo Rodrigues Faltando 15 e 59 Você gosta desse primeiro tempo Desse início De primeiro tempo Da seleção do Brasil? É um jogo estudado Sem dúvida O Brasil um pouco melhor No aspecto ofensivo Não vem dando espaço Para os contra-ataques Da Espanha Agora essa segunda formação É que pode decidir o jogo A gente tem uma formação Um pouco mais ofensiva Bem equilibrada Mas a Espanha Faltando 15 e 23 O Brasil tem duas faltas coletivas Cometidas Até o momento Vinícius Ciso Vinícius Ari bateu E vem Espanha O Brasil tem que estar Realmente atento A essa reposição Do Luiz Amado Que é veloz E precisa fininho Você veja bem Quando a bola sai O Luiz Amado Já vai atrás dela Foi falta Foi falta Torcida vai Então tem que ficar atento Voltar correndo Porque ele lança muito bem Deixa o cara na cara do gol E a segunda é o que acontece Álvaro Foi puxado pela camisa Duas vezes o Ari Duas vezes O Cício vai à loucura Duas vezes o Ari Foi puxado pela camisa Marcelo Rodrigues É, o Ape tem que deixar O lance terminar Dá vantagem Mas ele marca a falta Contra a Espanha O Brasil puxou Já a falta foi marcada Exatamente Primeira falta da Espanha Jogo tenso Jogo nervoso É jogo decisivo Você ligado na Sport TV Torcendo com a gente A Espanha tem uma sequência De doze vitórias Mó sequência de vitórias Da Espanha São as vitórias de dois mil e dois mil e quatro O Brasil tem uma sequência de dez vitórias Noventa e seis a dois mil Zero Brasil, zero Espanha Cício É lá na esquerda Falcão pela direita Ajeitou Puxou para o meio Para a esquerda Para bater Para gingar Para levantar a torcida A tentativa era para o Vinícius No privo Cício errou o passo E a falta marcada Terceira falta do Brasil Terceira falta Faltando ainda 14 e 12 Essa sempre foi a minha preocupação E a arbitragem está Está caindo Enfim Esse jogo espanhol Pode complicar a gente E o PC dá bronca Em todos os jogadores em quadra Parou Disse parou Vamos parar de fazer falta Terceira falta do Brasil Faltando 14 e 7 Fernandão Desde o início da competição Marcelo Rodrigues e Fininho Vem falando da importância Dos pivôs-pivôs Fernandão é um deles O Betão também O Betão até o momento Não veio para a quadra O Betão deve entrar Na terceira formação do Brasil Vamos nessa A tentativa do Vinícius Amado sai do gol Zero Brasil Zero Espanha Álvaro Trabalhou para o Fernandão No pivô Ele cai pela ala direita Ainda Fernandão Consegue o cruzamento De bola perigosa Ficou com o Vinícius O Brasil tenta sair no contra-ataque Se adianta o Luiz Amado O Cício entrou muito bem no jogo Mas ele está com muita vontade Então tem alguns lances que não precisa De repente tomar um amarelo de graça Agora sim Tem um choque com o Luiz Amado Vinícius falta Foi falta Falta Fininho Falta, claro Vinícius muito bem fazendo papel de pivô Aquilo que eu falei De repente o contato físico De repente uma bola que não precisa ir Tomar um amarelo de graça Acaba se complicando E acaba ficando pendurado Mais uma vez A excelente jogada do Vinícius Vinícius É irmão do Lenízio Jogador de velocidade Técnica Jogador de um passe muito preciso Falcão na cobrança Falcão na cobrança Bom momento a favor da seleção brasileira Vem Falcão Bateu a falta para o Brasil Fez a rolada para o meio Para o Schumacher Primeiro tempo de jogo Falcão Vemos um Falcão diferente Um Falcão só Usar habilidade no ataque E ajudar todo mundo na marcação Ele melhorou muito O jogador completo nesse momento Torras O Brasil veio marcar agora na segunda linha Faltando 13 e 5 para o fim do primeiro tempo Como era de se esperar Jogo complicadíssimo Um clássico do futsal mundial 0 a 0 Schumacher na raça Schumacher é um velho conhecido Dos jogadores espanhóis Joga muitos anos na Espanha E diz que desde a Guatemala Ele ouve os jogadores espanhóis Pegando no pé dele Torras Fernandão Seus tem que realmente tomar cuidado Com esse excesso de vontade A sobra do Fernandão É tiro de campo Defesa do Thiago Thiago tem 27 anos É um goleiro de 1,72m Pesa 75kg O torcedor grita o nome dele A bola trabalhada para frente Thiago acompanha a trajetória da bola Mais uma vez a finalização do Torras Faltando agora 12 e 37 O Brasil já mudou de novo A todo estante As substituições são feitas Eu lembro mais uma vez Sem que a partida tenha que ser interrompida O mesmo acontece no off e no gelo Por exemplo Fernandão Faltando 12 e 16 Bola trabalhada para o Fernandão Nesse ano o Brasil já disputou 37 jogos Com 36 vitórias Empatou com o Egito Marcou 230 gols E sofreu apenas 35 Um retrospecto fantástico da seleção brasileira Jogando contra outra grande seleção É jogaço Brasil, Espanha Lenízio Chumacher caiu Pediu uma falta O quadro estava molhado Ali ficou molhada Javi Rodrigues E a defesa do Thiago Está 0 a 0 Jogo tenso Jogo estudado até o momento Lenízio Gabriel pede no pivô Marquinho Lenízio Buscando espaço pela ala direita Lenízio escorrega mais uma vez Quadro escorregadia nesse momento aqui no Maraquinanzinho Brasil 0 Espanha 0 Schumacher Ajeitou para bater Para o Gabriel Schumacher Lenízio Schumacher Que jogada bem trabalhada Selecionou a jogada do Brasil Marcelo Rodrigues Quase o primeiro do Brasil Selecionou com muita inteligência Só teve um erro Que os dois jogadores Ficaram juntos no meio Mas aí ele conseguiu Dar mais uma passada E fazer o passe também Para o Lenízio Recebeu em condições de finalizar O muito pouco Brasil Não abre o marcador Esse é o Marcelo Baez para a seleção espanhola Uma pancada Tordas pegando firme na bola Voltando 11 e 12 Primeiro tempo Brasil 0 Espanha também 0 Tentativa Na frente do pivô Para o Marquinhos Está jogando o Marcelo Rádio com a sua tabela Bola volta com o Kiki E o chute explodindo No Schumacher Você viu ali O Venâncio Lopes Rádio Rodrigues Voltou a jogada com o Kiki Kiki é jogador do El Pozo Rádio Saiu do gol Thiago Marcelo Rodrigues O Marquinhos ficou olhando a bola E deixou o Marcelo passar Isso não pode acontecer Marcou é a marcação homem a homem Ou então é a marcação por zona Tem que combinar Voltando 10 e 33 Schumacher Gabriel A torcida grita A torcida incentiva A seleção brasileira Vale o título mundial Que o Brasil não conquista Desde 1996 Lenízio Gabriel Schumacher Vai para Lenízio Driblou o Lenízio Bola desvia Tiro de campo Dá uma balançada boa Aquilo que eu falei Jogadores como ele Inteligentíssimo Aquela jogada antes Que o Schumacher Ele achou pifado O Schumacher no meio Então são jogadores Que tem que chamar a responsabilidade Na ala E ir para o mano a mano Que o brasileiro É bem melhor que o espanhol Nessa jogada Tem que ir para o mano a mano Puxar bem na ala ali De repente chamar a atenção Na marcação Cobertura De repente até achar alguém no passo Tive a impressão Do desvio do Luiz Amago E teve É tiro de canto Schumacher Hoje tem campeonato brasileiro Tem portuguesa e grêmio Para todo o Brasil Menos o estado de São Paulo Que assiste a Vasco e Flamengo Dois grandes jogos E logo depois Troca de passes Schumacher voltando Thiago Marquinho na ala esquerda Pensa Trabalha com o Gabriel Todo cuidado é pouco contra a Espanha O Brasil tem que tomar muito cuidado Nos passes E o Brasil para o ataque A Espanha marcando atrás Schumacher Defensa de Luiz Amado A Espanha marcando nesse momento Na sua quarta linha Lateral Luiz Amado Tem que tomar cuidado com essa bola Marcelo Caiu no Ovinada Gabriel A bola é brasileira Lateral Brasil Temos ainda nove minutos e quarenta e dois No primeiro tempo pela frente O cronômetro para toda vez que a bola sai Você torce pelo Brasil no Esporte TV Zero Brasil Zero Espanha Gabriel Leniso Leniso Bola recuada para Thiago Marquinho Lançamento do Leniso para o Marquinho De cabeça Para o Schumacher De cabeça Para Luiz Amado E aí lá vem Espanha Com três contra dois Recebendo mais uma vez A finalização do Álvaro De frente para o gol De novo o chute Do Álvaro Álvaro é outro jogador Do Alpozo Bruno Cortes Agora o Gabriel ficou sentindo O árvore pede para ele sair Para ser atendido fora de quadra Ele foi pisado Já está levantando ali ao lado Do Dr. Pedrinelli Falcão entrando em quadra É muito interessante que agora O BC está trocando a formação De três em três minutos Ele não está nem utilizando De cinco em cinco Ele está querendo intensidade mesmo Quer dizer Descansa três Faz um por um né Três minutos de jogo Três minutos de recuperação Então o Brasil bastante intenso Nessa movimentação O Brasil defendendo hoje Uma invencibilidade de noventa em nove jogos Falcão Voltou a jogada Marquinho Falcão Menos de nove minutos Para o fim do primeiro tempo Trabalho Brasil No pivô Bola rolada para o Marquinho Falcão Ajeitou Falta Falta de Javi Rodrigues E o Marquinho não gostou Porque ele chutou a bola Na direção do Marquinho não Tem que tomar cuidado Só com o cartão Mas é isso aí mesmo Tem que encender o jogo O jogo é isso aí A Copa do Mundo amigo É porque se deixar o Javi Ele toma conta do jogo Ele grita o tempo todo Ele tumultua o tempo todo Vai levar o cartão amarelo Ele vai discutir com o Javi Ele vem para cima dos reis Ele é marrento mesmo Amarelo para Javi Rodrigues Ele está botando pilha no Falcão E é isso que o Falcão quer Falcão Eu falei para você que o Falcão Ia botar pilha nele Falcão vai dar uma lambreta nele Ele vai ser expulso Você vai ver só Falta para o Brasil Final do Master Series de Madrid No canal campeão Andy Murray E Gilles Simon disputam O título do torneio de Madrid Acompanha hoje ao vivo A partir do meio dia No Sport TV 2 Falcão está provocando O pessoal no banco Provocou ele primeiro Ele respondeu Falta Brasil Essa rixa é antiga Desde o Mundial de Clubes Jogadores espanhóis Essa rixa aí já é antiga Já tem que tomar cuidado Falcão não pode entrar no jogo deles Cisto na cobrança Três faltas coletivas do Brasil Três faltas coletivas da Espanha Cisto batendo a falta Para o Brasil Essa é a decisão Da Copa do Mundo De futsal Fernandão 0 a 0 Brasil Espanha Cisto por baixo Sobra do Álvaro Forçou a jogada Com o Fernandão Vem aí o Ari Na seleção brasileira Já já E até o momento Betão não entrou em quadra O Schumacher É o único que fica Mais tempo em quadra Bola dividida O Thiago saiu do gol Falcão Saiu a bola O Thiago está sentindo Está caído o goleiro brasileiro Está caído o Thiago O Thiago foi campeão Da Taça Brasil Em 2007 Campeão Da Superliga em 2006 Campeão brasileiro De seleções em 2005 Intercontinental em 2001 Tricampeão da Liga Futsal 2002, 2007 e 2008 Ele esteve na seleção Dos Jogos Panamericanos Do Rio de Janeiro E a Espanha coloca um jogador Muito importante Que é o Andreu Ele não jogou contra Contra a Itália Na semifinal Mas é um jogador Que fez o gol Inclusive contra o Brasil No último Mundial Um dos gols da Espanha Foi dele Jogador extremamente Produtivo Taticamente Marca bem Aparece bem Oferece bem A jogada de pivô E também finaliza Com muita qualidade Então é bom a gente Tomar cuidado Com esse jogador E acho que ele entrou Mais pra quando o Falcão Tiver em quadro Ele tá marcando Porque é um jogador Muito tranquilo Cortes pediu a devolução Bola recuada Luiz Amado Faz o lançamento longo Pro Fernandão Fernandão Evitou a saída Andreu Álvaro Voltando 8 e 19 Pro fim do primeiro tempo 0 a 0 Brasil e Espanha Vale o título É decisão Da Copa do Mundo Fernandão Voltou pra ajudar Bola espanhola Álvaro Andreu Vinícius Vamos nessa Olha o gol Falcão Vinícius Defendeu Luiz Amado Perde o Brasil Uma chance claríssima De gol 0 a 0 Vem Brasil Vem Falcão Balançou Falcão Ajeitou Bateu Foi travado Falcão Escapou Escapou da falta E o Vinícius Perdeu Cara O lance do começo aí Um momento desse aí Ela dá um bico Ela tem que dar um bico Ela dá um bico subindo ali O Luiz Amado Dava no chão Dá um bico A bola engancha lá dentro Nosso convidado muito especial Fininho Comentários de Marcelo Rodrigues De Fininho Sempre transmissões especiais Tá 0 a 0 Andreu É decisão de Copa do Mundo Mais um duelo Brasil e Espanha Marcelo Rodrigues É O Brasil tá bem melhor Mas não adianta ser melhor E não fazer o gol Mas tem que botar essa bola pra dentro De qualquer maneira O que o Fininho falou Chegou ali na frente É um tiro Porque um contra-ataque da Espanha E a gente leva perigo Acaba levando o gol E aí pra tentar empatar Vai ser bastante complicado Porque eles vão se fechar Então a gente tem que aproveitar Todas as oportunidades Pra matar o jogo Bruno Cortes Vamos à quadra Como é que está o PC, Bruno? O PC agora tá nervosíssimo Com a mesa Não sei se ele tá reclamando Da demora agora Nesse pedido de tempo Tempo pedido agora pelo PC Tá reclamando muito ali da mesa Do terceiro ato Os jogadores já estão reunidos Inclusive o PC não chegou até eles agora Agora sim Nessa terça o Botafogo Vai a Argentina pegar o Estudiantes Quartas de final da Copa Sul-Americana Estudiantes e o Botafogo Terça ao vivo Às 10 da noite Aqui no Sport TV Voltando 7 minutos e 7 segundos Você acompanhando A decisão da Copa do Mundo Fininho Brasil 0 Espanha 0 É Jogo de detalhe Jogo bom Emocionante Mas o importante é que os atletas Não se envolvam com a mitagem Desde pra PC Pra Reinaldo Até o momento O Brasil tem 3 faltas coletivas A Espanha tem 3 faltas coletivas Faltando 7 e 7 Cheiro de canto Espanha Bola levantada pra frente Vinícius divide Tentativa de contra-ataque Pro Vinícius Aris Vem na marcação Andreu Kiki erra Pegou mal Bola vinha quicando Pegou meio na canela Ali do Kiki Se não marcar individual Vai ser complicado Vai ser complicado Tem que saber Neutralizar os espaços Os jogadores espanhóis Eles aproveitam O momento Que a marcação Tá olhando pra bola Pra passar nas costas Os jogadores São treinados pra isso Com um segundo De desatenção Um abraço Trabalhando Chumac Jogadores brasileiros Estão reclamando muito Da arbitragem Que nem eu falo ainda pouco Jogadores não podem Entrar nessa pilha É o Vinícius Agora que nem a falta Sobre ele Do Andreu Fora do lance Alguns destaques Dessa Copa do Mundo De 2008 Pula Artilheiro Com 16 gols Falcão tem 15 Lenízio tem 11 São os principais Artilheiros O Brasil tem o melhor Ataque da competição Com 62 gols A Rússia tem 61 gols Espanha e Paraguai 27 Vibração do Thiago E o Falcão Luiz Tem a chance hoje Mesmo com uma chance Pequena De se tornar o maior Artilheiro De um só mundial Até hoje A Manoel Tobias Com 19 gols No mundial Precisaria fazer Pelo menos 4 Hoje E realmente Como você falou Não parece um jogo Para o Falcão Marcar 4 gols Está 0 a 0 Está duro Está complicado Até o momento Eu lembro mais uma vez O Brasil tem 3 faltas Coletivas cometidas A Espanha também Faltando 6 e 1 Marquinho Gabriel pediu O trabalho A bola Foi tocada Pelo Lenízio Lenízio priga Pela aposta de bola Lembrando que Aqui na Guatemala Brasil Espanha Em 2000 Decidiram o mundial A Espanha Venceu com 4 a 3 Os gols do Brasil Foram de Vander Carioca Mariano Tobias E Anderson Acorda o torcedor brasileiro Aqui no Maracanãzinho Javi Kiki Javi Ezevedo Deixando a bola Passar Vale muito A sua torcida Você ligado No Sport TV Brasil E Espanha Vão empatando Por 0 a 0 Gabriel Profininho Grande destaque brasileiro Na semifinal Lenízio Gabriel Bola equada Para Thiago Marquinho Perde Marquinho A bola espanhola Lenízio Vem da combate Agora eu quero ver São 3 contra 1 Vamos caprichar Lenízio Chumac Perdeu de novo O Brasil Tendo as duas melhores chances Do jogo Desperdiçou as duas Eram 3 contra 1 Marcelo Rodrigues É, não pode Estar desperdiçando Chances aí A gente Se tivesse feito os dois gols Já está muito tranquilo No jogo A Espanha teria que vir Para o jogo Ia facilitar muito O nosso contra-ataque A nossa marcação Porque por enquanto A Espanha fica lá No sistema defensivo Vai cozinhando o jogo Então tem que botar Essa bola para dentro logo Tem que terminar Esse primeiro tempo 1 a 0 no Brasil Pelo menos Até porque Se for ao contrário Eles não perdoam não Viu Quarta falta brasileira Faltando 4 e 47 Isso que eu falo isso O jogador está de encosta Ele é mágico Para pegar a bola Virar Dar um mais uma Começa um arbitragem Aí pega uma pressão O cara vai e marca A sexta falta Lembrando que Há um limite De cinco faltas coletivas A partir da sexta cobrança Da marca dos 10 Finalização para fora Bateu para fora O Álvaro Veja aí a finalização Do Álvaro Cobrando a falta Para a seleção espanhola Maquinho Lenízio Faltando agora 4 e 35 Primeiro tempo de jogo Vale título Essa é a grande rivalidade É o grande clássico Do futsal mundial O Brasil na semifinal Lembro mais uma vez Venceu a Rússia E a Espanha bateu a Itália Timinho O único jogador Que está pegando a bola Chamando um pouco A responsabilidade Agora vai entrar o Betão É o Lenízio Outros jogadores Como o Schumacher O Paulo Faltão Tem que fazer isso aí Só o Lenízio está pegando E puxando a responsabilidade Para si Então cada um tem que fazer Sua parte Vem aí Betão Uma boa Marcelo Rodrigues Uma ótima Betão enquadra A emoção Certo Agora Essa bola tem que parar No pé dele Ele não pode deixar Essa bola bater E voltar Para não ceder contra-ataque Mas ele é o cara Ele vai definir Essa partida Betão Betão A torcida vai com ele Betão Betão entrou no lugar do Lenízio Betão no pivô Primeiro tempo Faltam Três e cinquenta e oito Tiro de canto Houve desvio Zero Brasil Zero Espanha O Betão e o Gabriel Se estudam muito bem Tem jogadinhas Entre eles E é importante Tipo dupla Eles fazem uma jogadinha Muito boa Que passada por trás É muito bom Para o Brasil Lembrando que o Betão Esteve suspenso Volta hoje Volta na final Volta no momento decisivo Gabriel Betão Marquinho Schumacher Marquinho Schumacher Esse é Gabriel De novo Schumacher Schumacher esteve Nos dois últimos mundiais Betão No pivô Fez a rolada Para o Marquinho Entrou bem No jogo do Betão Esse é pivô Pivô Como muda né Luiz Olha Ele entra Dificuldade Ou você marca Esperando ele dominar Ou você tem que tomar A frente dele Então o Brasil Tem muita qualidade Se pegar um cara Que marca na frente Acha no fundo Gabriel Na jogada Vindo na tabela Com o Betão Lembrando que o Betão Em relação ao Betão Do Pan Perdeu bastante peso E como o Marcelo Rodrigues Falou várias vezes Durante a competição O Betão é aquele Pivô que recebe Louco Para que o fixo Esteja perto Para ele girar Olha a chance Espanhola Javi bateu Perdeu Javi Zero Brasil Zero Espanha Vai Marquinhos Marquinhos Você ouviu o banco O banco pediu Vai Marquinhos Ele bate mal A Espanha é uma das seleções Que mais vezes Conseguiram derrotar o Brasil Em 25 confrontos Desde 1983 A Espanha A Espanha Venceu com 6x4 Amostoso em 91 Por 4x3 em 97 4x3 no Mundial de 2000 4x3 em 2002 E 1x0 em 2005 Em Goiânia Aliás Essa foi a última derrota Da seleção brasileira Fernandão Cortes pede devolução Álvaro Rábia Severo E volta jogada Com Luiz Amado Tentativa de fora O Thiago estava adiantado Luiz Você citava Essa última derrota Do Brasil Que foi justamente Para a Espanha Depois desse jogo Em 2005 103 jogos De invencibilidade Sob o comando Do Perseguido Veto Detalhes na quadra Com Bruno Cortes Você tem Fininho Nosso convidado especial Craque fininho Comentários de Marcelo Rodrigues Faltando 2 e 41 Para o fim do primeiro tempo Vinícius Ali tocou com o Cício Ali Betão Ele é muito forte Faz a proteção Os espanhóis queriam uma falta Ali ficaram reclamando Uma falta do Betão Betão Entrou no pivô Caiu Falta do Betão Falta a favor do Brasil E Falcão Desculpa Luiz Falcão pediu para entrar O banco espanhol Bota uma tremenda pressão Vamos a quadra Com você Bruno Cortes Aí agora o Schumacher Levando o cartão amarelo Assim que a falta saiu O Falcão pediu para entrar Por isso agora está saindo o Betão O Falcão vai entrar Para bater essa falta Hoje tem campeonato brasileiro Português e Grêmio Para todo o Brasil Menos para o estádio de São Paulo Que fica com o Vasco e Flamengo Hoje a partida é 5 e meia Agora sim E colocar a bola lá atrás A falta foi lá perto da área Só mostrar o replay Agora ele colocou no lugar certo Quem sabe agora É um bom momento Está aberto aqui na ala direita O Falcão Schumacher na cobrança Vamos ver o Brasil Falcão ajeitou para bater Para o gol É tiro de canto Defende Luiz Amado É um goleiraço Não é à toa que é um dos melhores Do mundo né Marcelo Mas o Falcão já percebeu Que ele põe um jogador Do lado direito dele Então se essa bola vier em diagonal Eu acho que facilita um pouquinho Ele bota justamente Porque ele sabe Que vai ter um jogador ali Então ele se preocupa Com o canto está aberto É um goleiraço Luiz Amado Ele vai garantindo Até o momento o empate O Brasil teve as melhores chances Do jogo 0 a 0 Brasil e Espanha Andreu Trabalhando a seleção da Espanha Ortiz tocando atrás Luiz Amado Torres pediu Ortiz Andreu Fernandão pede aqui na ala esquerda Faltando menos de dois minutos Para o fim do primeiro tempo Torres tocando com Andreu O lateral Espanha O chute de fora Sobre o gol de Thiago Bruno como é que está o PC Bruno Um pouquinho mais tranquilo Luiz Já vi mais nervoso Nesse primeiro tempo Agora está um pouquinho mais tranquilo Betão Está sozinho o Betão Voltou a jogada Vinícius Betão No pivô Girou Bateu Vamos ver o contra-ataque espanhol O Brasil tem que tomar cuidado Com esse contra-ataque da Espanha Defesa tranquila do Thiago O Brasil tenta acelerar Schumacher Dá uma cadenciada agora Toca com o Ari Toca com o Betão Brasil e Espanha Fizeram quatro faltas coletivas No primeiro tempo A nova olhada Vinícius Betão Schumacher pediu o Betão Tenta o giro Tenta a proteção Ele gira bem para os dois lados Vamos ver o que vai fazer o Betão Pisou na bola Voltou com Schumacher A coisa lá É difícil tirar a bola do Betão Vinícius Não tem como tirar No momento ali O Kike Inteligentemente Tomou a frente do Betão Seria uma opção muito boa Mas se ficar atrás A bola para a vida É só vir Fim de frente E vai bater sempre Tentou o giro o Betão Faltando 46 segundos Primeiro tempo de jogo Decisão da Copa do Mundo A tentativa para o Betão Luiz Amado se esticou O Ari tirando a bola do Andreu Esse contra-ataque com o Andreu É perigosíssimo Ali estava bem posicionado Ali conseguiu fechar Marcelo Os instantes finais do primeiro tempo E a falta cometida pelo Marcelo É a quinta falta espanhola Voltando 33 segundos Marcelo Rodrigues O momento é de bola no pivô E chegar para finalizar Com 33.9 Dificilmente a Espanha vai fazer Essa sexta falta A Espanha vai cercar Para não dar chance É o azar Para ela Sorte nossa Mas o PC inteligentemente Chama ali o Falcão Talvez para que ele tente Uma jogada individual E sofra essa falta Vamos ver Final do Master Series de Madrid No canal campeão Andy Murray e Gilles Simões Disputam o título do torneio de Madrid Daqui a pouco para você Ao vivo A partir do meio dia No Sport TV 2 Vamos ao clima na quadra Bruno Cortes O PC agora pediu esse tempo Provavelmente como disse o Marcelo Para fazer alguma jogada E vem conversando A gente vem conversando muito com o Betão Você acompanhando alguns dos bons momentos do jogo Lembro que hoje tem campeonato brasileiro Hoje tem português e grêmio Para todo o Brasil Menos para o estado de São Paulo Que fica com o Vasco e Flamengo A partir das 5h30 E logo depois Tudo dá rodada no troca de passes E uma Javi Rodrigues Chegou a esse jogo Com 31 partidas Javi Rodrigues Batendo Manão Tobias Chegando a sua 32ª partida 25 segundos Marcada a falta Ele deu uma falta do Betão Ali segurando o kick O Gilles viu Geralmente essas boas Que voam para o back Geralmente o arco marga a falta Quinta falta coletiva do Brasil Thiago dá um soco na bola Lateral para a Espanha Faltando 20 segundos São os instantes finais do primeiro tempo Kiki Torras Marcelo perdeu o equilíbrio Esse é Marquinho Vamos ver esse ataque do Brasil Falcão Seria muito bom o gol No último ataque brasileiro Falcão Vai tentar jogar individual Falcão Balançou Falcão Mateu Marquinho Marquinho estava na frente do Luiz Amado Vai acabar agora o primeiro tempo Toca a sirene Fim de primeiro tempo Zero Brasil Zero para a Espanha Fim de primeiro tempo Fim de primeiro tempo Fim de primeiro tempo Fim de primeiro tempo Tendeira Mós Ben Fim de第二 tempo Falcão Pelo Fim de снова Fim de prima Bar bulk Parcão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ajeitou para bater para o gol Schumacher Lembrando que o Luiz Amado é um goleiraço Jogadores brasileiros tentam sempre as finalizações No ângulo é difícil fazer gol Você sabe que tem um grande goleiro Está zero Brasil, zero Espanha Schumacher Luiz, rapidinho Eu já não vi uma finalização embaixo e em diagonal Gabriel Marquinho Lenízio Gabriel Lenízio Gabriel Lenízio Driblou Caiu Pediu uma falta O banco espanhol vibra Sai jogando a Espanha com o Álvaro O trabalho pela ala esquerda O chute cruzado Do Marcelo Temos tiro de canto para a Espanha Você vendo mais uma vez a finalização do Marcelo Para a defesa do Thiago Acho que essa bola já estava fora Pegou Tiro de canto A Espanha querendo o terceiro título consecutivo Espanha campeã em 2000 Campeã em 2004 Voltando agora 18h55 Nenhuma falta cometida no segundo tempo Pegou de primeira Mandou para a torcida Mandou longe Subiu demais O chute do Rádio Eceder Temos agora duas bolas em quadra Bola voltou da torcida Por isso Marcelo Que o Brasil tem que tomar cuidado Porque Nessa gargarra e empurra ali Essa arbitragem Todo respeito Como a gente sempre comenta Tem que ficar atento Porque ele acaba marcando uma falta ali E é perigo contra o Brasil É o campeonato Schumacher Marquinho Jogador leve Reabilidoso volta com o Schumacher Errou o passe para o Gabriel Avesseverro Deixou com o Álvaro Marquinho e a bola volta para o goleiro Thiago Aplaudiu aqui o Venâncio Lopes Venâncio Lopes ocupou o posto do Javier Lozano Em setembro de 2007 Bola rolada Tentativa de passe na diagonal para o Schumacher Quem tem contra-ataque espanhol Se adianta prudentemente Foi esperto goleiro Thiago E o banco aplaudiu Thiago só jogando Só jogando mal Olha a Espanha Álvaro Javier Severi Vem aí Betão Daqui a pouco Betão entrando mais uma vez na seleção do Brasil Faltando 17 e 51 para o fim do jogo Trabalho no pivô Mais uma vez Tentativa de falta Espanhol cai Leva as mãos ao rosto Vamos ver se houve alguma coisa na jogada Javier Severi Jogador do Navarra Na disputa com o Schumacher O que você achou filhinho? Alguma coisa ali? Acho que foi um lance voluntário ali De repente Você joga sempre esse ovo metando Protegendo a bola Series de Madrid Andy Murray e Gilles Simon Daqui a pouco Meio dia ao vivo no Sport TV 2 Faltando 17 e 44 Ainda a pouco a Espanha Teve fair play Devolveu agora para o Brasil Devolve a bola Você vê aí o Betão E viu o Venâncio Lopes Como eu falei Técnico da seleção Desde setembro de 2007 O PC está dizendo Bruno, é isso? O PC está tentando que os Spayers Estão se jogando o tempo inteiro? Exatamente Betão Gira, ele gira bem para os dois lados Betão bateu Olha o Marquinhos Quase ficou com a sobra Na bobeada do Todras Marcelo Rodrigues Eles também não podem bobear não Só que eles bobeiam um pouco A gente está muito bem no jogo Estou achando que o Brasil O jogo está amadurecendo Mas a Espanha é muito perigosa A gente tem que estar sempre atento Aos contra-ataques Principalmente a reposição De posse de bola Para o Luiz Amaro Essa é a decisão Copa do Mundo A grande rivalidade do futsal Você torcendo Esse foi o mais longo campeonato A Copa do Mundo mais longa Com 20 seleções Chegaram as duas forças As duas potências Do futsal mundial A decisão Gabriel Contou o trabalho no pivô Com o Betão Na ala Schumacher Entrou dividindo ali Forte com o Todras É jogo decisivo É jogo de rivalidade A Espanha está começando A apertar mais O homem da posse de bola No Brasil Vai evitar Que essa bola Chegue com qualidade No Betão Então eles estão Praticamente Põem três jogadores Em linha E Tiram qualquer possibilidade De passe Então tem que colocar Algum jogador habilidoso Para essa bola Chegar com qualidade No Betão E o Brasil vai botar Já já o Cício E o Vinícius Marquinho Faltando agora 16 e 35 Segundo tempo Jogo disputadíssimo 0 a 0 Marcelo fez o corte Borra voltou a jogada Luiz Amado Fernandão Torres Borra Remarcação do Vinícius Lembrando mais uma vez Que no futsal Para você que não acompanha sempre As substituições são feitas Sem que a partida Tenha que ser interrompida Por isso a todo instante Você vê novos jogadores Em quadra É um jogo de um desgaste físico Intenso Intensidade impressionante E os técnicos vão mudando Basicamente A cada 3, 4 minutos Cício Esse é Vinícius Para o Marquinho Na ala esquerda Encarou Tentou por baixo Marquinho no drible Na linha de fundo Tentou o cruzamento Chegou Firme o kick Bem no seu estilo Esse é o kick Já enfrentou muito na fininha Já Ele é muito tranquilo Muito bom marcador E não é à toa que o Enísio Um dos melhores jogadores do mundo Também Falou que é um dos melhores back do mundo O Brasil tem que tomar cuidado De alguns detalhes Dessa partida Que é aquilo que a gente falou A Espanha é muito fria Então o Brasil tem que tomar cuidado Você falou de desgaste Desgaste mental, físico, psicológico Vai tudo Então você tem que estar muito concentrado Naquilo que você faz Gol É do Brasil Marquinho Marquinho bateu Tiro de canta Bola Tocou no boga E entrou Gol contra Porra Porra Gol do Brasil Um para o Brasil Zero Para a Espanha Marcelo Rodrigues Tinha que sair esse gol Um gol muito importante Manutenção da posse de bola Uma marcação um pouco mais Eficiente Uma sorte do Brasil nesse momento A gente teve competência Para jogar o primeiro tempo E teve sorte para fazer o gol agora no segundo tempo Momento espetacular do jogo Se o Brasil tiver tranquilidade A Espanha vai ter que acelerar um pouco mais o jogo Coisa que não é característica Da seleção espanhola E aí o Brasil vai ter a possibilidade do contra-ataque E as chances do Brasil aumentar esse marcador Serão bastante grandes No tiro de canta O Brasil faz o primeiro Marquinho deu uma pancada na cabeça do boga A bola entrou no gol de Luiz Amado Um Brasil zero Espanha Bruno Cortes Saiu chorando o boga Não sei se pela dor Da bolada na cara Ou pela dor De ter feito o gol forte É Espanha Andreu A Espanha vai ter que mudar realmente A sua característica de jogo A torcida brasileira canta bonito Álvaro O Brasil marcando atrás nesse momento Esse é Kiki Quem sabe um bom do ataque Falcão fica sentindo a dividida Sentiu e pediu para sair Não trouxe o mapa Apareceu aquele choque canela com canela Fininho Acho que foi joelho Foi joelho Foi joelho Foi joelho Mas já meto colateral Geralmente essas pancadas aí Tomara que não seja nada mais grave Subiu na raça Tira o capitão Vinícius Você revendo o lance aqui no Sport TV Voltando 15 minutos Temos muito jogo pela frente em segundo tempo É jogo Foi só pancada mesmo Vai esperar um pouquinho Já vai voltar Beleza Beleza Falcão enquadra Entra mancando Entra na raça O craque Falcão Tá querendo o jogo O Brasil quer mais O Brasil quer um título Que não conquista desde 1996 A Espanha sempre perigosa O lance agora ali A movimentação espanhola Saiu acompanhando o Fernandão sozinho Infelizmente É Felizmente O Kik não viu o Fernandão sozinho Dentro da área Temos o Hilde Enquadra pela primeira vez Marcelo Rodrigues É Temos o Hilde Enquadra Mas tem que prestar atenção O tempo todo O Cício errou Realmente O Schumacher tá dando uma bronca nele Porque ele largou o Fernandão livre Acompanhou a jogada Ele tá dizendo que o erro foi dele Pronto Tá tudo bem Já acertou E Graças a Deus Que essa bola Graças a Deus Que o Kik é um jogador espetacular Não viu o Fernandão livre Marquinho bateu o tiro de canto Bola explodiu na cabeça do Borra 1 para o Brasil 0 para a Espanha Nessa terça o Botafogo Vai a Argentina Jogar contra o Estudiantes Estudiantes e o Botafogo Quarta de final da Sul-Americana 10 da noite Ao vivo no Sport TV Falcão Wilde De novo Wilde Falcão Andréu ganhou Atrapalha a jogada a Espanha Pela ala esquerda Falcão briga Falcão Marcando como nunca marcou na vida A torcida aplaude E tá mancando o Falcão Tá sentindo muita dor Não vai dar pro Falcão não Desse jeito não dá não Falcão tá jogando no sacrifício Tá marcando o Fernandão ali no sacrifício Cesso Foi pra dobra de marcação Conseguiu a roubada Um para o Brasil Zero para a Espanha Sai Falcão Entra Ari Bruno De olho aí no Falcão Bruno Já tá sendo atendido ali Pelo André Pedrinelli Médico da seleção Álvaro Um Brasil Zero A Espanha Fernandão Tentou o giro Vinícius na roubada Wild Cesso Ari Problema também com o Vinícius Sentiu o Vinícius Bota a mão na poxa Falcão e Vinícius saem machucados no mesmo minuto Marcelo Rodrigues Eu pensei irritadíssimo com esse Histórico de lesões na seleção Faz uma cara ali É muito azar realmente Momento bom pro Brasil Chamar a Espanha Pra responsabilidade de ter que movimentar a bola E a gente fazer A gente jogar no erro da Espanha Coisa que eles não estão acostumados a fazer Enfim Aí a gente perde alguns jogadores importantíssimos Parece que o Falcão vai voltar de novo Vai tentar de novo o Falcão Vem aí Falcão e Betão Bruno Cortes Vale o título Brasil Quero o título aqui no Maraqueranzinho Vale toda essa raça Toda essa disposição Vale o pico pra trás É tiro de campo Não foi falta não Vinícius vai sendo atendido Vai sendo mensageado nesse momento no banco Tiro de campo Espanha Faltando 13 e 22 Escanteios 9 a 6 Números do jogo pra você Até o momento nenhuma falta cometida Hoje nós temos campeonato brasileiro Português e Grêmio para todo o Brasil Menos para o estado de São Paulo Estado de São Paulo Com o jogão Vasco e Flamengo E logo depois troca de passes Thiago Tenta o lançamento pro Betão na frente Todas as emoções de Brasil e Espanha Marcelo Torres Javi Betão Atropelado Falta de Javi Rodrigues Betão foi malandro Ele dá uma parada Ele atrasa e permite que seja atropelado Pelo Espanhol Aí tá todo mundo querendo que o Javi saia do jogo logo Leve um cartão vermelho Que a gente tem a vantagem numérica Abre mais um golzinho E fica muito tranquilo no jogo Então tem que aproveitar Esse momento De repente Daqui a pouco o Falcão voltar pra quadra E tentar uma fita Tentar um drible E sofrer a falta Irritar o Javi Cício Lembrando que nessa situação De superioridade numérica Que vai ter essa superioridade numérica No caso de expulsão Por dois minutos Ou até marcar um gol Um Brasil Zero para a Espanha Gabriel Vale o título Esse passe sempre arrepia Dá um susto danado Esse passe em diagonal Que cruza a quadra toda Esse passe não existe Isso não pode acontecer Tem que ter sempre um jogador Mais próximo Porque se o jogador adversário Tirar essa marcação Ele leva os contra-ataques Praticamente sem nenhuma cobertura Betão Um para o Brasil Zero para a Espanha Ari Vale o título Que o Brasil não conquista Desde 96 Thiago já fez 98 jogos Com a camisa da seleção brasileira E o goleiro matou dois gols Primeira falta do Brasil No segundo tempo Betão reclama Mas o Ortiz está sendo inteligente Ele gruda no Betão No momento do passe Mas não no momento Que o Betão domina a bola E aí ele está conseguindo Levar uma certa vantagem Torras Rábio voltou a jogada De novo Torras Voltando agora 12 e 8 Para o fim do jogo Vem a Espanha Com o Marcelo Abra a jogada Na ala esquerda Gol É da Espanha Torras empata o jogo Soltou uma bomba Da ala esquerda A bola Entrou Se ligado no Sport TV Torcendo pela seleção brasileira Tava 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 Todo Também Antes É da Soltou uma bomba É da Foi Tava Com o pekt each Tava Obrigado no Sport TV torcendo pela seleção brasileira Thiago atento ela sobe muito Bruno Cortes e o banco brasileiro é muitas mudanças agora entrando Marquinhos, Lenízio, Vinícius e Schumacher faltando agora 11h33 a Espanha empatou mais uma vez o Brasil adianta a sua marcação você pede pra coração né Luiz meu Deus forçou demais o passe o Javi Rodrigues no momento o Brasil tem duas faltas coletivas cometidas a Espanha tem uma Thiago tava adiantado você acompanhando a decisão da Copa do Mundo entre Brasil e Espanha os últimos confrontos entre Brasil e Espanha antes dessa decisão foram dois amistosos em dezembro de 2005 em Goiânia a Espanha fez 1x0 com o gol do Daniel e três dias depois em Brasília o Brasil fez 2x1 com gols de Falcão e Schumacher o Kiki fez o gol da Espanha tem confrontos sempre muito duros grande rivalidade desde 96 um detalhe Luiz, falta muito pro Brasil um detalhe, quando o Betão tiver no quadro tem que colocar um jogador veloz e um jogador com qualidade pra essa bola chegar nele com qualidade não adianta deixar o Betão lá na frente coisa que a gente ainda tinha falado lá em Brasília deixar ele sozinho lá na frente que ele vai resolver não é isso fecha a marcação acima dele e a bola não vai ter o objetivo que a gente quer então tem que enxergar a bola nele e enxergar pra bater também os irmãos estão jogando juntos mais uma vez Vinícius com sua jogada no pivô com o Marquinho tem contra-ataque da Espanha são três contra dois Thiago, Thiago salvando o Brasil beleza, Thiago esse é Schumacher o Vinícius tá precipitando muito esse passe tem que ter mais calma entrar pra resolver a bola ele é um jogador de qualidade de passe, de inteligência tem que cadenciar o jogo no momento certo pode forçar uma bola dessa Denizio Schumacher Marquinho um Brasil, um Espanha Denizio Vinícius dá pra Schumacher seleciona a jogada do Brasil Schumacher driblou travado na hora do chute Brasil com duas faltas coletivas a Espanha também com duas faltas coletivas Marquinho tem a marcação do Kiki Kiki faz o corte e vibra uma característica do futsal Kiki já saiu pra entrada do Ortiz bola tocada pra Thiago Marquinho Lenizio um dos grandes jogadores de futsal do mundo outro grande jogador Schumacher Lenizio menos de 10 minutos pro fim do jogo aqui no Maraquinanzinho Schumacher Vinícius esforçou demais de novo Fernandão tirou esse verde vai pra Fernandão olha a Espanha como vai cadenciando o jogo vai irritando o time brasileiro especialmente a torcida brasileira Marquinho é um jogador de habilidade tentou o drible acaba perdendo pro Ortiz boa recuperação na raça ganha Vinícius Fernandão divide pra Espanha é jogo decisivo um Brasil um Espanha vale título aqui no Rio de Janeiro tenta na habilidade de Lenizio essa foi uma bola arriscada Fernandão Vinícius é, a gente tem o azar também de alguns jogadores importantes do Brasil no esquema do PC não tá 100% então é complicado ter alguns jogadores que tem que ficar mais tempo na quadra e acaba cansando acaba não rendendo o que tem pra render devido a ficar mais tempo na quadra então infelizmente aconteceu mas o Brasil tem que você vai ter que tem que dar um jeito né Vinícius tem que dar um jeito de arrumar fazer o que tem que fazer dosar esse tempo dentro da quadra faltando ainda 8h30 em caso de empate vamos pra prorrogação ABC verde é manhoso é um time experiente um time rodado time manhoso o time espanhol Lenizio o time brasileiro também é um time bastante experiente Lenizio estava na Guatemala em 2000 Schumacher também estava na Guatemala no mano a mano vamos Schumacher Lenizio Falcão Lenizio lembrando que o apelido do Schumacher pra quem não sabe não é uma homenagem ao piloto Michael Schumacher vamos ver a Espanha nesse ataque com o Torres Lenizio bem quando era garoto muitos achavam que o Schumacher é do futsal que pede a bola agora o Schumacher se parecia com o goleiro Tony Harald Schumacher da seleção da Alemanha Falcão Falcão sai de novo tá difícil pro Falcão é pela pancada que eu vi não tem se a gente tem condição de ver o replay mas foi uma pancada muito forte ali não sei se foi de repente um custão Marcelo ou de repente até pegou uma parte de ligamento colateral é complicado realmente tá muito abatido o Falcão no banco de reservas agora olhando pro chão é porque era o jogo dele era o jogo pra ele jogo fundamentalmente pra ele pro jogador habilidoso pro jogador que precisa o Brasil precisa de uma jogada mais incisiva de velocidade pra finalização chamar a dobra da marcação pra liberar a oposta pro chute de meia distância e ele é melhor ele ficar uns 2, 3 minutos ali tentando dar uma melhorada nisso pra tentar voltar no finalzinho desse segundo tempo o Brasil perde muito sem o Falcão hoje Schumacher Falcão disputou 157 jogos com a camisa da seleção brasileira com 254 gols marcados um detalhe você viu aí o Falcão muito chateado é que esses jogadores em quadra Falcão Schumacher Lenise respeita dá uma certa tranquilidade além de dar uma certa tranquilidade vamos ver agora o Brasil Wilde dividiu divisiva clura ele veio com uma divisiva por cima ali com o Fernandão Wilde na raza que nem ele no jogador espanhol ele respeita esse jogador não que não respeite demais pelo contrário mas existe uma certa distância desses jogadores pro Falcão Schumacher Lenise então há um respeito muito grande marcada a falta foi a terceira falta espanhola a Espanha no segundo tempo tem 3 faltas o Brasil tem 2 faltas veja aí a decepção a tristeza do craque Falcão Falcão se contundiu no início do segundo tempo 1 Brasil 1 para a Espanha Schumacher batendo a falta para fora e o juiz dá uma falta a favor da Espanha falta do Marquinhos terceira falta do Brasil é bom a gente parar de fazer falta porque se esse jogo for para a prorrogação as faltas vão para também as faltas do segundo tempo do jogo normal seguem para a prorrogação então 3 a 3 é melhor parar de fazer falta especialmente uma falta boba como essa que o Marquinhos fez agora numa barreira espanhola faltando 7 e 15 Brasil 1 Espanha também Álvaro Gabriel aperta bola rolada para trás para o Kiki Andreão na na direita tentou o drible Marquinhos ele acelera o jogo vem Brasil Marquinhos Hilde 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 tem 37 jogos com a camisa do Brasil e 34 gols marcados mais uma vez o atendimento ao Falcão Brasil 1 Espanha também Armando a Espanha Álvaro rodando 6 e 48 decisão da Copa do Mundo para você no EsporteV Álvaro Andreu Kiki Álvaro Marinho com antecipação ele volta a jogar do Brasil vem com calma para o ataque Cício Brasil vem para o ataque com todo o apoio da torcida do Rio de Janeiro Hilde Cício Marinho Gabriel É Luiz da licença aquilo que eu falo Gabriel podia sair fica muito tempo em quadro jogador que marca muito desgaste emocional física muito grande então por isso acaba no Renan tem para entender mas está bem no jogo Fininho sentou uma questão que é preponderante no ciclo do jogo desgaste mental faltando 5 e 49 sempre transmissões especiais nos pontos e bem comentários de Fininho de Marcelo Rodrigues na quadra Bruno Coates Bruno como é que está o banco do Brasil em relação ao Falcão Bruno o Falcão está com a cara está muito abatido o Falcão agora o médico até saiu um pouquinho estava examinando ali o Falcão deixou o Falcão um pouquinho sozinho agora Rilde voltou a jogada fichado pela camisa agora o jogador brasileiro Cício a camisa até subiu apareceu a camisa vermelha que está por baixo tentativa no pivô para o Rilde temos ainda 5 minutos e 27 de jogo pela frente eu acho que é hora do Betão acho que é hora do Betão a Espanha com 4 faltas nesse momento foi marcada aquela falta que o Luís tinha comentado o chão na camisa ali do Cício Álvaro perdeu Ari o Ari pede uma falta a torcida queria a falta seria a quinta falta espanhola lateral todas as emoções da decisão da Copa do Mundo de Futsal que jogo um Brasil um Espanha Brasil tem uma campanha de 8 vitórias 63 gols marcados 7 gols sofridos o Cida pede mais um grita Brasil Javi Álvaro vai para Kiki o Banco Brasileiro grita seleciona a jogada da seleção espanhola Álvaro Javi grande desarma grande jogada do Cício vamos ver o Cício no contratado Vinícius pediu a Espanha volta marca atrás tentativa do Wilde pela esquerda bateu olha a sobra para fora Vinícius perdeu num jogo assim você não pode perder uma chance dessas é lá e cai é complicado é duro são as duas grandes potências falta quarta falta brasileira voltando Vinícius de tudo aquilo que a gente falou desgaste emocional físico jogadores com contusão daí já tem Schumacher Wilde Cício Marquinho meia boca daí machuca o Falcão poxa é muita coisa do bem um dia só você viu o atendimento ali problema no joelho do Falcão tá doendo muito Brasil 1 Espanha também 1 já com uma bolsa de gelo craque Falcão tiro de canto Espanha faltando 4 e 33 as duas seleções tem 4 faltas cometidas Marinho pega o Cício o Brasil tem todo o apoio da torcida mas como o Fininho falou há pouco tempo jogadores machucados o jogo fica dramático pro Brasil Lenízio levanta na hora direita erra o passe Torras bola saiu Marcelo Rodrigues eu acho que o Brasil tá forçando demais o jogo sem ter um pivô de referência acho que o Pelotão deveria estar em quadra nesse momento agora não sei se eu pensei tem que esperar um pouco mais para levar esse jogo para a prorrogação não estou entendendo o porquê do Betão não está aí 4 minutos para terminar ele já era para ter vontade é aqui mesmo Marcelo não adianta colocar o Betão e deixa ele lá na frente e resolve o Betão tem que botar o Betão para o bolo chegar nele selecionar exatamente tem que botar o Betão para o Gabriel tem que botar o Betão se o Vinícius estivesse bem tecnologicamente vamos ver isso defende Luiz Amado forçar um pouquinho esse passe no posicionamento de pivô a gente está mexendo demais a bola mas também não está cedendo contra-ataque então é um jogo é um jogo muito estratégico e não tem erro não pode errar e agora muito menos porque faltam 3 e 44 agora um erro quem errar agora vai ter pouco tempo para resolver é isso vamos ver agora Denígio Luiz Amado Ari Denígio Ari olha o gol gol é do Brasil Vinícius Vinícius faz o segundo do Brasil faltando 3 e 37 2 Brasil 1 para a Espanha Vinícius finalizando bonito no alto na diagonal Marcelo Rodrigues um fracasso de bola não podia estar tinha que acabar com ele assim infelizmente ele não estava tão bem não estava sendo o Vinícius que a gente conhece e a bola sobrou nele Lenígio espetacular por duas vezes tentou jogadas individuais agora é ter tranquilidade vamos ter calma não dá chance a Espanha de acelerar essa bola vamos interceptar esse passe e dá até para fazer mais um se o Brasil souber puxar os contratados no momento certo Vinícius é importantíssimo aquilo que eu falei ao longo do campeonato Vinícius Gabriel o próprio Cício o próprio Ari são jogadores que não aparecem vai botar o goleiro linha na Espanha vem o Kike como golinha então são jogadores que não aparecem mas no momento decisivo o PC sabe que é um jogadores fundamentais no sistema tático dele e agora o Brasil está bem postado bem encaixado se estiver bem encaixado na marcação do goleiro linha vai ampliar o marcador Vinícius fez o seu 55º gol com a camisa da Seleção Brasileira está disputando hoje seu jogo de número 94 vamos à quadra vamos no clima do Brasil 2x1 Bruno Cortes eu daqui consigo ver a Dona Maria do Carmo e o Solenício pais do Vinícius a Dona Maria do Carmo chorando e chorando muito o Brasil está na frente mais uma vez Kike a Espanha tem um jogador de linha no gol golinha Espanha Kike Brasil recua Kike vamos ver agora tem Kike na dividida faltando 3x20 Marcelo Rodrigues é uma boa pedida da Espanha para a Espanha botar o Kike olha está no desespero vai botar agora foi a quinta falta foi a quinta falta ele tem que marcar a quinta falta quinta falta não vai dar falta em direto ele vai dar hoje tem campeonato brasileiro hoje tem português e grêmio para todo o Brasil menos para o estado de São Paulo o estado de São Paulo fica com o Vasco e o Flamengo a partir das 5h30 logo depois tudo dá rodada para você no troca de passes até o momento o Kike mostrando 4 faltas ele deu falta indireta ele disse que foi bola presa foi um carrinho absurdo do pico do jogador brasileiro no momento desse ele deu uma falta indireta é brincadeira 5 gols 5 gols em 9 jogos tem o Vinícius a Espanha fica com 4 faltas 4 faltas do Brasil 4 faltas da Espanha jogo quente faltando 3 e 13 o Brasil querendo um título que não conquista desde 1996 as duas últimas conquistas foram espanholas o lateral cobrado com o pé tem 4 segundos para fazer a cobrança do brasileiro Fernandão chamando o Álvaro mais uma vez Kike enquadra é Espanha com golinha trabalhando pela ala esquerda seleção espanhola novo Kike esse é Marcelo trabalhando a Espanha a bola chega no Fernandão volta no Ortiz voltando 2 e 34 haja coração como o Fininho falou ele está nervoso calma vamos lá vai dar tudo certo vamos lá Marquinho logo o brasileiro pediu um empurrão no Marquinho esse é Marcelo vem Espanha Fernandão Ortiz Kike pressão espanhola no fim do jogo deixou beleza Marcelo deixou a bola do Brasil concentração agora 2 e 19 inteligência para jogar não tem bola tem que achar o jogo vamos lá deu para jogar vamos transferir e vamos marcar vamos ter um contra-ataque desse para matar esse jogo claro mas tem que tentar ficar com um pouco de posse de bola para passar o tempo não adianta ficar só marcando porque está muito cansativo tem que ficar com um pouco de posse de bola também tem que esperar o momento certo para isso né Filipe citando mais uma vez o desgaste físico que é muito grande mas especialmente o desgaste mental nesse momento do jogo exatamente Kiki Marcelo vem Espanha para cima do Brasil Álvaro gostou tentativa de bola cruzando de ala para ala faltando 1 e 53 a Espanha aperta a marcação está jogando o Brasil Marquinho Espanha já ganha Marquinho faz falta quinta falta brasileira Brasil tem cinco faltas o Brasil chega ao limite agora nós temos o limite de cinco faltas a Espanha tem quatro isso não podia ter acontecido não dar uma chance de bola parada para a seleção espanhola no momento desse é complicado e a gente já viu esse filme né vamos lá vamos lá Thiagão faltando 1 e 47 que jogo que jogo tenso jogo digno de uma grande decisão você ligado na Sport TV acompanhando o Brasil e Espanha dois Brasil um para a Espanha Kiki trabalhando a seleção espanhola o tempo vai passando Brasil volta na marcação olha a jogada e o gol espanhol gol é da Espanha Espanha a Espanha empata de novo Álvaro está 2 a 2 voltando 1 e 32 o Brasil já com cinco faltas Vininho é o Gabriel perfeito ali voltou até o segundo pau teve uma infelicidade da bola bater nele e subir né mas a gente tem que destacar que a Espanha é muito bem postada com o goleiro linha muito tranquila fazendo a bola andar passe bom e correr o risco né a marcação nossa não encaixou como a gente queria de repente roubar essa bola e fazer o gol é aquilo que a gente fala o goleiro quando entra ou risco ou empata ou toma o gol infelizmente tomamos o gol é paciência estamos no jogo não acabou o jogo ainda tem que estar concentrado no jogo não pode começar a pensar um monte de coisa que não deve então tem que estar concentrado no jogo faltando um e trinta e dois para o fim do jogo em caso de empate teremos prorrogação Cisso Brasil dois Espanha também dois esse é Ari vem a Schumacher daqui a pouco Gabriel ajeitou Gabriel bateu pro gol Bruno Cortes na quadra é o PC agora pede pro time ter calma o Schumacher também tá ali pra entrar daqui a pouquinho um dos mais experientes desse time vai voltar também o Lenício já já mais um tiro de canto o Brasil faltando um e doze Gabriel todas as emoções da Copa do Mundo de futsal Brasil dois Espanha também dois menos de um minuto pro fim do jogo pro tempo normal vamos para a prorrogação em caso de empate Cisso 47 segundos Martinho Martinho ajeitou pra bater pro gol faltando 35 segundos o Brasil o Brasil tá finalizando claro que é bom essa finalização mas tem que levar um pouco mais pra perto dos dez ali porque o Luiz Amado ele é muito bom se coloca muito bem tem que ser um chute muito bem encaixado tentativa pro Cisso chegou batendo duas vezes o Cisso vem Rave tem contra-ataque da Espanha são os segundos finais do jogo Rave tenta chega com a de marcação o Brasil consegue empurrar o Espanhol pro canto da quadra faltando 24 segundos o Brasil tem cinco faltas coletivas cometidas a Espanha tem quatro essas faltas vão para a prorrogação que bola perigosa foi assim que o Brasil fez o primeiro numa bola que pegou no rosto do Borra Brasil dois Espanha também dois Fernandão no pivô tentou o giro ele puxou de novo a camisa mais uma vez a camisa do Cício foi puxada e a quinta falta espanhola e já era pra ser a sexta se o hábito tivesse dado aquela falta do quique nós teríamos a possibilidade do tiro dos 10 metros impressionante o placar eletrônico aqui do Maracanã chegou a se equivocar botou seis faltas no Brasil agora sim cinco a cinco cinco faltas cometidas pelo Brasil cinco pela Espanha vai acabar o jogo vamos para a prorrogação quem sabe uma última finalização Cício bateu 0.2 mais uma vez aquela situação terrível do jogo entre Espanha e Itália o cronômetro já parece zerado nós temos 0.2 nesse momento e Itália Legenda Adriana Zanotto 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 Schumacher Gabriel, Betão no pivô Gabriel! Chegou batendo Gabriel tem 59 jogos com a camisa da seleção e 25 gols marcados jogando a arma do Brasil é a Iniça-ra da potential do Brasil Brasil 2, Espanha 2. Tretão em quadro, Brasil querendo mais um gol. Marquinho no tiro de canto. Gabriel. Schumacher. Gabriel. Faltando 3 e 30. Marquinho na ala esquerda. Balançou, gingou, bateu cruzado. Vem Brasil para cima da Espanha. No início do primeiro tempo da prorrogação. Gabriel. Chamando Schumacher. Marquinho. Botão. Pisa na bola, volta a jogada com Schumacher. Gabriel. Torcida grita. Um na seleção brasileira, incentiva a seleção do Brasil. Betão. Passou pelo kick. Betão. Luiz Amado faz a defesa. A Espanha acelera o jogo na saída do Luiz Amado. Marcelo. Brasil 2, Espanha 2. Primeiro tempo da prorrogação. Bruno Cortes, como é que está o banco brasileiro, Bruno? Agora o Vinícius. Vem aí Vinícius. Torras. Torras. Marcelo. Girou. Andreu. Torras. Schumacher. É desmontado aqui do Torras. Joga muito o Schumacher. O Schumacher está jogando demais. Agora a Espanha coloca o Torras, que é o finalizador de meia distância. Sensacional. A gente tem que tomar muito cuidado com a finalização. Foi ele que fez o gol, inclusive. Torras fez o primeiro gol da Espanha. Sai do gol o Thiago. Schumacher. Betão. Grande jogo. Um jogo tenso. Um jogo digno de uma decisão para você aqui no Maracanãzinho. Betão perdeu. Brasil 2, Espanha também 2. Torras. Kiki. Ferandão. Torras. Andreu. Pula saiu. Lenízio. No mano a mano. Lenízio. Tentou o toque na direita e errou. Voltando 1 em 29. Schumacher na marcação. Schumacher. Torrador completo. Joga em todas as posições. Torras. Torrador completo. Olha o toque no Vinícius. Lateral para a Espanha. No momento o Brasil tem 5 faltas. A Espanha também tem 5 faltas. Só acrescenta uma carga dramática ainda maior ao jogo. Ciso no lugar de Schumacher. Torrador caiu. Cavou uma falta que não houve. Torrador. Lenízio. Ajeita. Bateu para o gol. Defende Luiz Amado. Marcelo Rodrigues está pedindo por baixo. Por cima o Amado está pegando todas. Está pegando todas. Todas, toda hora. Ou tira do goleiro. Em cima, cara. O gol não tem 1,80m quanto. Ciso. Está fazendo uma grande atuação. Luiz Amado. Ele tem 1,86m. Vai ser preciso. Brasil 2. Espanha também 2. Lenízio. Lenízio. Ciso. Vale o título mundial. Você ligado no Sport TV acompanhando um jogo nervoso, um jogo tenso. Lenízio. Marquinho. Volta o Brasil. Ciso. Desequilibrado. Voltando 40 segundos para o fim do primeiro tempo da prorrogação. 2 a 2. Brasil e Espanha para você aqui no Sport TV. Lenízio girou por cima. Seria um golaço. Talento do jogador brasileiro, Filinho. É isso aí. Está na hora do... Lenízio é um dos caras que tem que chamar a responsabilidade para você, ué. Corrogação. Final da Copa do Mundo. É agora que ele tem que aparecer mesmo. Lembrando que o Brasil está num momento sem o Falcão. Falcão se machucou durante o jogo. Álvaro. Defesa por baixo do Thiago. É tudo o que eu falava. Eles não estão acreditando nessa bola em diagonal com o Thiago. Então tem... A marcação tem que chegar nessa bola. Pode ser o Torres, pode ser o Álvaro, pode ser qualquer um deles. Mas não pode ir de vez, Marcelo. Vai tirando para abafar o chute. E daí leva essa pisada aí, ó. No momento do chute, no momento do chute, está jogando o mano a mano. Thiago fez a defesa. Lenízio. Tentou a jogada individual. Tentou bater por baixo. Esse é Fernandão. Em Espanha. São os segundos finais do primeiro tempo da prorrogação. Alcício tirando. Voltando 3.9. Álvaro. Levantou para o Fernandão. Termina o primeiro tempo da prorrogação. Marcelo Rodrigues. É um jogo sem muita... Esse primeiro tempo não foi um jogo de muita ousadia de ambas as partes, né? Um jogo mais estudado. Talvez o início do segundo tempo seja dessa forma. Ninguém quer errar porque o erro pode ser fatal. A gente já notou que a Espanha, mesmo tomando o gol, ela é fria para tentar um lance ou outro. Errou três vezes. Na quarta vez conseguiu fazer o gol utilizando o golinho. Foi beneficiada no lance pela arbitragem, mas enfim, a gente também não sabia se faria o gol ou não. Mas é um jogo que o Brasil tem que, no momento certo, voltar com o Betão, forçar. Se quiser vencer essa partida. Senão a gente vai ter decisão por pênalti. Isso é importante que o Brasil tenha paciência para jogar. Começam as emoções do segundo tempo da prorrogação. Brasil 2, Espanha também 2. As duas seleções com cinco faltas coletivas. Mas a quadra é com Bruno Cortes. Vencer agora bem tranquilo. O time com Schumacher, Ari, Wilde e Vinícius. Vinícius. Ari. Vinícius. Isso é um detalhe, Luiz. O Franklin está aquecendo porque ele é ótimo pegador de pênaltis. Então talvez não seja o Thiago nas cobranças de pênaltis. Rola, rolada para o Schumacher. Deve ser pensando em todas as opções. O Brasil quer o gol. Schumacher! Luiz Amado pegando a pancada do Schumacher. Para mim o melhor jogador dessa competição, Schumacher. Mantendo a regularidade fantástica em todos os jogos. Então, para mim, é o melhor jogador da competição. Schumacher dizia ontem, está na melhor forma da sua carreira. Joga no 4 e 17. Joga Luiz Amado, né? Não perdi. Olha a chance brasileira. Defende Luiz Amado. Ari não conseguiu a finalização. Foi travado ali pelo Álvaro. Está jogando mal a Espanha. Ari. Tiago. Haja coração. Vale o título mundial. Beninho respira fundo aqui do meu lado. Vinícius. No pivô. Tentativa do Wilde. Rádio é severo ali. O último toque foi do espanhol. A bola é brasileira. A torcida vai com o Brasil. Schumacher. Vai para Ari. Wilde. Ari. Ali tem 72 jogos com a camisa da seleção brasileira. 34 gols marcados. Schumacher. 3 e 33 para o fim do jogo. A Espanha muda. As substituições são feitas sem que a partida seja interrompida. Brasil e Espanha decidindo a Copa do Mundo. A Espanha vem de dois títulos mundiais. Venceu em 2000 e em 2004. O Brasil campeão pela última vez em 96. O Brasil. Esse é o ganho do Itérdio. Geralmente em prorrogação o risco que você faz mais é no primeiro tempo. O segundo tempo é um jogo mais cadenciado. Ninguém chega tanto na tombada. Pode ocorrer uma falta, alguma coisa. Então é um jogo de detalhe. E as duas equipes estão conseguindo faltas. Já está me aberto. Trabalhando o Brasil. Wilde. A torcida vai com ele. Vinícius. Ajeitou. Tenta na habilidade. Pinza. Volta o lance. Com Schumacher. Vinícius. Schumacher. Vinícius. Vinícius tenta o giro. Faltando 2 e 34. Vence a prorrogação. Já estamos no segundo tempo da prorrogação. Bola recorda para o Thiago. Gabriel. Brasil mexendo também. Este é Schumacher. Dois Brasil, dois Espanha. Trabalho do Wilde no pivô dentro do giro. Schumacher. Ficou com a sobra, riscou. Jogo nervoso. Torras. Raby. Trabalhando a Espanha. Kiki. De novo o Kiki. Raby Rodrigues pediu. Gabriel tirou. O balão chegou no Torras. Gabriel nessa reta final aí. Nossa, muito bem na marcação. Um jogador importantíssimo para o PC. Está segurando bem aí. Como a gente costuma falar, né? Está segurando bem a onda e está muito bem no jogo aí nessa reta final também. Raby Rodrigues. Passa no hexagonal do capitão espanhol. A bola chega no Kiki. Faltando menos de dois minutos. Raby. Kiki. Álvaro. A experiente seleção espanhola seleciona a jogada dentro da jogada do Marcelo. Faltando 1,27. As duas equipes com cinco faltas coletivas cometidas. Que jogo nervoso. Álvaro. Marcelo. Raby. Finalização. Tudo que não podia acontecer, aconteceu agora. É aquilo, né, Marcelo? O cansaço. O Gabriel está saindo com o câmbio. O cansaço não escutou o Thiago falando que não tinha. Porque se ele escutasse ele não devolveria a bola. E não ouvia. Acabou recuando. Segura recua agora. Esse lance perigoso aí. Faltando um minuto. Faltando um minuto e quatro. A Espanha com uma grande chance. Álvaro fica pedindo. Kiki. Ameaçou rolar para o Álvaro. Brasil dois. Espanha também dois. Bola rolada. E a precisa participação do Vinícius. Bem, se jogando na frente da bola. É isso, vale título. Vale todo tipo de sacrifício. Da Espanha. Tentativa do Marcelo. Ele abre na lã direita. Menos de um minuto para o fim do segundo tempo da prorrogação. Sem falta agora. Cuidado. Todo cuidado é pouco. Cinco faltas coletivas cometidas por Brasil e Espanha. Vinícius. Uma das faltas no Campeonato Mundial de 2000 foi justamente num local como aquele. Onde o jogador espanhol estava sozinho. O nosso jogador fechou. Deixa cercar ali, tranquilo. Sem fazer falta como fizeram agora. E acabaram. Bem, Marcelo. A cada falta foi falta aberta quando o Javier bateu e empatou o jogo. Temos jogo inteiro. Prorrogação quase inteira. Vai ficar arriscando. Agora faltando 20, 30 segundos. Agora leva para os pênaltis, não, Fiano? Claro. E vai para os pênaltis, pelo que a gente está vendo. E quem tiver mais competência vai vencer o jogo. Javi Rodrigues. Vai terminando empatado. Um grande clássico do futsal mundial. As duas grandes potências vão empatando. Vem Espanha para cima no fim do jogo. Faltando 17 segundos. Vale o título mundial aqui no Maraquinanzinho. Jogo nervoso. O Maraquinanzinho praticamente calado. Olha a Espanha. Pegou mal na bola, Javi. Javi Rodrigues. Pegando mal. Receita de calma agora. Maraquin. O Kiki foi o último a tocar na bola. Faltando 7 segundos. 7 segundos para o fim do segundo tempo da prorrogação. Jogo nervoso. Um grande jogo que você acompanha no Sport TV 2 Brasil 2 Espanha. O Brasil vem para a última finalização. Agora com o Vinícius. Bateu para o gol. Junt柳 mudança. O Brasil sempre é o SEO. O Brasil vem para o fim do segundo tempo. Mano para o fim do segundo tempo da humanidade. Faltando que você vai fazer ao fim do segundo tempo хочу fazer ao meio do segundo tempo. Faltando, assim, o próximo tempo. O Brasil é o primeiro ano. Primeiro, em國 − Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto